Opa! Luba! Johnny! Johnny! Buleria está na cantiga novo Johnny! Ai, meu coração está paro Johnny! Buleria, Buleria, um do Gujaidon! Potem, cupidem, escutem, façotam! Que a cupidem é novo, novo! Arroba, boneiro, corzão, Holanda, Turende, Atego! Pastor! Que é Dubai, nossa zona! Que é Dubai, nossa flor! Buleria, um do Gujaidon! News Contra, Ubra, né ja? Parabons, nos deus inga, Quedem, lockman, e to scope na segunda! ...brime a flecha, Rirma, mi chas, Anto, tu rende, em com de, bebi baga pegs, Quarte, Pabo.. Ate tu speaker, tu deb? Sinta, tu rupa, ta wafo, que to nos perdes Opi hátman é boh köart, suba, De empo estizo, Opi en é tarapé, anto ta nosta e reger Sinta wafo, nos pati over a nota poncha aqui Andou se bomba, runga, wega, bota o cinta pangu Buleiri é nossa zona caqui Cinta até na nossa parte, mano Pô, não gusta, papai, pijaki Buleiri é cojante, bota o cinta pangu Se bom se eu tente bater, mami, bota a ponta Bungu de bala, nanta, me bota a ponta Correio pra bater, zoizou a boa ponta Eeeh, ponta Se bom se eu tente bater, mami, bota a ponta Bungu de bala, nanta, me bota a ponta Buleiria Bate pa mim Buleiria Bate pa mim Bate pa mim Reita na primeira Domi na segunda Ronda na terceira Eeeh Buleiria ta batiei Cabezna ta move Buleiria ta zondei Cabezna ta move Bate pa mim Stani Gregorias Stani 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 Buleiria Buleiria Ambiente tanox locura tanox E negrí a tanox Bu Ambiente tanox Locura tanox E negrí a tanox Buleiria ta nos Botemo por chão Botemo por chão Botemo pa sabão Manda a noite para você Ladies and gentlemen Manda a noite para você Vamos! Aí! Você vai se costirinha cayendo rando, no? Sí! Aí! Mãe na leira Smil a boca para Mãe na leira Smil a boca para E a leção E a leção E a legião é uma buchita viva E a legião é uma buchita viva Azei, mamma mia, mamma mia, que alegria Azei, mamma mia, mamma mia, que buleria Salve! A ma mia, que bulera que tiene o que tiene o que tem Mamma mia Tchau, tchau, tchau.